Livre pra mudar tudo Sempre fui fascinado pela ideia de improbabilidade Com alto nível de QI Sei que poderia me tornar como um velocista escarlal Recriei e montei todo seu acidente Velocidade, agilidade, raios como mente Adquiro seus poderes, mas não foi o necessário Os nossos pensamentos eram tão ao contrário Mas ele era bom e eu era mau Nessa história vou por um final Sim, eu não posso ser um flash, então posso ser seu inverso Eu nasci pra ser mau, assim como um flash reverso Mente vai ligando, parte pra cima, montando superioridade O inverso é perverso, eu sou final decreto de esse minha velocidade Quanto mais pessoa só se salva mais eu vou te atormentar Quanto mais os outros te amo mais só te odiar Yeah! Flash Beats mano, mais uma vez John da minha man, e o tá no beat Eu só quero que morra, se eu me torcer a cor O misto cê não pode ir, então corra, ver e corra É o mais rápido do mundo flash E quando eu sou o mais rápido do universo Inverso é perverso express, eu sou o Flash Refresso E o Bart Downy, esse é meu nome Crescido solitário é a tristeza que me consome Eu perdi meus pais tão cedo e ali pude entender Que a minha salvação seria me tornar como você Eu vi o pano vermelho rodando pela cidade No século 21, um grande herói de verdade No passado ele era tão incrível sim Mas o seu traje eu disse que achou perfeitamente Não tinha crimes nesse meu tempo, então eu mesmo fazia Causava problemas, só que no fim eu resolvia Eu era o herói da minha cidade O novo Flash, que protege a humanidade Mas você te ajudou sempre, trouvou de frente comigo O que eu fiz não era certo, por isso cê me prendeu Eu prometi melhorar, cumpri minha pena meu amigo Mas a sua grande promessa será que você manteu Eu criei um traje só pra lutar ao seu lado Mas ao voltar no tempo me deparo com algo errado Você mentiu pra mim, quem que é esse cara? Achei que será eu que te ajudaria nas batalhas Flash vai sofrer do mesmo jeito que sofri E essa dor no perda ainda consigo sentir Obrigado, você me mostrou quem realmente eu era Sempre foi meu destino ser sua face reversa Ao ver os olhos vermelhos, cê não escapa não Usando a vibração, perfuro o coração Quando essa lei em batalha o clima vai dar um circulo no ar O Flash é o inverso, o reverso que vai te matar Mas eu quero que morra Se alguém torcer a cor Comigo cê não pode irritar ou corra, pericorra Mas sabe tudo bom do Flash Ricardo, eu sou mais rápido do universo Inverso, perverso, expresso, eu sou o Flash Reverso Travamos em batalha diversas vezes seguidas Lutas equilibradas entre os dois relotistas Mas nenhum foi mais apto do que o outro Em passos consecutivos a cada novo confronto Então eu desluzi uma forma de te derrotar Descobrindo sua identidade posso te matar Tô tendo tempo para eliminar seu eu no passado E uma morte causei Por atrapalhar meu plano a sua mãe eu matei Sou tão sanguinário como um gorila grot E também tão rápido quanto qualquer Flash Perry além contra mim agora não pode É o seu destino perder pro Reverso Desenvolvi a speed e força negativa Manipulei e superei todos os velocistas Então me agradeça Perry, fui eu que treinei sua filha Eu conheço esses esses passos e eu posso tirar sua vida Mas não irei te matar depois o que mais gostam é te ver Só os seus amigos e aqueles que amam eu prometo que eu vou tirar de você Embora o sofrimento é passageiro Além corra mas não pare Flash precisa de mim só que não há de 20 então termina a fase Quando acelera eu feio trajo amarelo são raios vermelhos que te causa medo Enganei a parte foi diversas vezes minha velocidade não tem paradeiro Não brinque com o tempo Flash ou ele mexe com você Essa tecida perdeu para mim no passado o presente o futuro irá ver Vamos ver os olhos vermelhos se ela escapa não Usando a vibração perfura o coração Quando essa lei mata o clima apesar do circulo no ar O Flash é o inverso reverso que vai te matar Eu sou o gero que morre Tempo em torcer a cor Comigo você não pode rir então corra very good É o mais rápido do mundo Flash E quando eu sou mais rápido do universo Eu sou Flash Reverso Tempo!